Eu sigo aqui com o Xemari na redação, porque estão presos os dois criminosos que sequestraram a filha de um empresário em São Leopoldo. Esse crime foi ontem. O Xemari fez a reportagem, não é isso, Xemari? Exatamente, um crime que aconteceu perto das seis e meia da tarde. Começo da noite ela voltava da empresa do pai, o pai tem uma metalurgia e no início a polícia acreditava que fosse um sequestro relâmpago. Só que a polícia militar foi acionada, fez o cerco, prendeu os bandidos. Depois a polícia descobriu que, na verdade, ela estava sendo levada por um cativeiro, passa bem e os bandidos estão presos. Vamos ver a reportagem. O crime aconteceu no bairro Charlau, um dos mais movimentados de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Moradores da região perceberam que a vítima estava em perigo. Bem agressivo, né? Puxando ela. E aí levaram por causa deles. O alvo dos sequestradores era a filha de um empresário da cidade. Uma mulher de 30 anos que estava sozinha quando foi abordada. A filha do empresário estava sendo seguida pelos criminosos nesta rua. Sem perceber a aproximação dos bandidos, a motorista diminuiu a velocidade nesta esquina. Foi quando o carro em que os suspeitos estavam bateu de propósito na traseira do automóvel dela. Um dos homens desceu e apontou uma pistola para a vítima e forçou o início do sequestro relâmpago. Tinha arma em mãos. Tinha arma em mãos. Os suspeitos foram presos após um cerco feito pela polícia militar. A vítima foi libertada sem ferimentos. Edson de Souza, de 33 anos, e Charles Luetkemeyer Esperandei, de 21, acabaram presos em flagrante. Após os depoimentos à polícia civil, verificou que não se tratava de um sequestro relâmpago e que a mulher estava sendo levada para um cativeiro. E, posteriormente, entrar em contato com a família. O pai dele é empresário, tem uma empresa metalúrgica em São Leopoldo. E, possivelmente, ia pedir um valor em dinheiro para soltar ela. Edson ainda não tinha antecedentes criminais. Charles teve passagens pela polícia por roubo de carro e posse de droga. Até o final desta manhã, a dupla esperava por uma vaga no sistema carcerário. A própria vítima disse que, dentro do veículo, eles tentaram comunicação com uma outra pessoa por telefone. E não deu certo. Então, vamos fazer essas análises aí para ver se a gente chega no mandante.